Boa tarde, Zanildo. Boa tarde, Espina. Boa tarde a todos da RC de Itaquera. E parabéns pelo evento e pela rádio. Tá certo. Ô, Zanildo, vamos falar um pouquinho aí da tradição do seu clube de coração aí, do Praça. Primeiramente, o ano da fundação aí. E como você teve essa ideia de fundar a equipe do Praça? A equipe do Praça foi fundada em 2012, né? Através de amigos de infância, nós nos reunimos e decidimos fundar o Praça, né? Do Jardim Robru, uma equipe que é formada por amigos das antigas, praticamente, de infância, né? Certo. E vocês, assim, como que surgiu a ideia? Vocês estavam em outra equipe? Vocês jogavam em outro time da região ali? Porque o Praça, em relação a outras equipes ali do Robru, é um pouco mais nova, né? Então, como surgiu isso aí? Surgiu assim. Os amigos de infância, né? Jogavam em clubes diferentes. E a gente tinha uma equipe já formada, né? Um pessoal mais novo, mas aí decidimos formar um veterano, um quarentão, um exemplo, né? E onde se reuniam o pessoal e todo mundo se concordou em participar da equipe do bairro, né? Mas alguns jogadores jogavam em outras equipes, então a gente formou uma união, né? Entre os amigos e onde aconteceu a fundação do Praça. E o Praça, hoje, atualmente, ele tem quantas categorias? Atualmente, o Praça, hoje, tem duas categorias. O cinquentão aos sábados, o esporte aos domingos. Certo. O cinquentão, normalmente, disputa campeonato fora. É, o cinquentão a gente não tem campo definido, né? Fixo. A gente compete sempre duas competições paralelas. Então, pra nós não é interessante ter um campo reservado, né? Então, a gente prefere jogar fora. E o esporte, eles têm horário aos domingos, né? Às 14 horas, no campo do Barcelona, próximo ao Flor do Morro, ali na Vila Curuçá. Então, o esporte já tem campo pra jogar, pra particular, né? Certo. O esporte, então, já tem o mando de campo, que é ali no Barcelona. Onde manda os jogos aos domingos. E o veterano sempre jogando fora. Ao sábado. Ao sábado, né? Porque o Praça sempre tá disputando campeonatos aí, por esse mundão, né, Zé Nildo? E com você, quem faz parte da diretoria do Praça? Atualmente, hoje, tem eu, o tio, o Benacova, Casinha, jogador, mas ele ajuda muito em algumas partes, né? Então, ele praticamente é um... Diretor. Um diretor. Eu sou o Flávio, que ajuda na parte do vestuário, né? E, por enquanto, só nós, só vocês. E quando começou, eram essa turma ou tinham outras pessoas no início? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos, né? Nunca houve diferença. E o Praça, vamos falar um pouquinho das conquistas do Praça, né, Zé Nildo? Fala aí. Você tem lembrança aí dos títulos do Praça? Conta pra gente. Tem, nós fomos campeões do Baquirivu, fomos campeões lá na Copa do Ajax, já foram outros campeonatos, mas sempre vice, terceiro, mas é um cinquentão que sempre... Tá chegando. Sempre tá chegando, graças a Deus. Tá dando trabalho pros adversários, né? É, a gente sempre dá trabalho. Tá certo. Estamos aqui com o Zé Nildo falando um pouco...